Opa, e aí galera, beleza? Tamo de volta aqui com o Pixelmon Jotô E no último episódio a gente capturou esse carinha aqui A gente capturou o Mewtwo, que é um pokémon absurdamente forte pessoal E ele tá sendo o nosso pokémon principal do nosso time Só que não se enganem pessoal, a gente ainda tem que fazer muita coisa Vamos derrotar ainda, faltam 3 ginásios O de fogo, o normal e o de pedra Pra aí sim, a gente tentar virar o campeão de Kanto e de Jotô E virar o treinador supremo do Pixelmon Só que hoje a gente vai ter que fazer algumas coisas Pra gente conseguir o acesso a esses ginásios O problema não é batalhar, porque o nosso time tá absurdamente forte E eu ainda quero deixar ele mais forte ainda Se eu conseguir evoluir meu Dragonar Então a gente tem tudo pra ficar muito forte aqui pessoal Então bora lá Primeiramente pessoal, a gente vai ter que usar aqui o Fly Pra gente ir lá pra cidade de Saffron Que a gente já foi alguns episódios atrás Basicamente eu vou ter que vir nessa casa aqui pessoal E falar com essa menina aqui E a gente vai ajudar ela pessoal, a recuperar a Pokébola dela Pokébola não, Pelúcia Basicamente o que aconteceu foi que ela perdeu a Pokébola E ela consegue se transformar em várias pessoas por algum motivo E a gente tem que recuperar essa Pokébola dela Pokébola não, é uma Pelúcia Então a gente vai ter que ir atrás dessa Pelúcia pessoal A gente não tá fazendo isso de graça obviamente A gente vai precisar de um item que ela vai dar pra gente Então a gente vai ter que ir pra Vermilion A primeira cidade de canto que a gente já apareceu aqui no mapa Então aqui a gente já chegou em Vermilion E a gente tem que fuçar as casas aqui pessoal E uma delas vai ter o item que a gente tá precisando Que é nessa casa aqui se não me engano Agora que a gente conseguiu esse item aqui pessoal Basicamente a gente só tem que devolver pra aquela menina Inclusive o Steven acabou de avisar pra gente Que o Latius e a Latia estão spawnando aqui no mapa Ou seja, é mais dois lendários que a gente vai poder capturar futuramente Ele não tá aparecendo aqui Mas o Steven ele é o campeão de Rowan pra quem não sabe E ele também deu uma Mega Pedra? Exatamente, ele deu pra gente um Latiozite Uma Latiazite e um Soul Deal Que são itens que a gente vai usar no Latios e na Latias São itens muito fortes Então a gente vai usar eles futuramente Pronto, então agora que a gente chegou aqui Eu só preciso devolver a Pokébola pra ela E ela vai dar pra gente o Magnet Train Pass Que vai permitir que a gente use o trem Basicamente a gente não tem que fazer mais nada aqui Só chegar aqui e utilizar o Magnet Train Pass Pra a gente passar e usar o trem Basicamente isso vai permitir pessoal Que a gente possa ir e voltar de Jotô Com uma facilidade maior E voltar de Kanto, na realidade E o nosso objetivo agora, pessoal É conseguir uma Pokéflauta É esse item aqui Esse item vai permitir que a gente acorde o Snorlax Que tá lá perto da cidade de Vermilion E com isso a gente vai poder liberar a passagem Pra uma passagem secreta E vai liberar os três ginásios que estão faltando pra gente Então, bora lá Basicamente a gente vai ter que vir aqui na Rádio Tower Que é essa coisa aqui Antigamente era um cemitério E depois virou isso aqui A gente vai falar com esse carinha aqui E ele vai liberar uma Pokéflauta pra gente Na realidade eu tava enganado A gente não vai usar uma Pokéflauta A gente vai usar um rádio, exatamente A gente tá tão atualizado aqui Que a gente literalmente vai usar o rádio Pra conseguir acordar o Snorlax Então bora lá Basicamente agora a gente só tem que chegar perto aqui do Snorlax E usar o rádio Depois de um tempo ele acordou Ele já veio bravo pra cima da gente Só que a gente tem o Mewtwo Então ele não teve nem chance Então agora a gente liberou essa passagem aqui Que é a Diglett's Cave, se não me engano E com ela a gente pode liberar a passagem pra um lugar Só que como vocês podem ver A Diglett's Cave é bem grande E obviamente tem vários Diglett's né Inclusive tem várias passagens estranhas aqui Que eu nunca tinha visto na minha vida Parece que é totalmente novo do mapa Só que a gente ainda não vai explorar isso não pessoal Então agora a gente achou que ia sair da caverna E a gente chegou nesse lugar aqui Que tem um item aqui atrás que a gente já vai pegar Era só um Carbos Que aumenta o Speed do Pokémon Então por enquanto a gente ainda não vai usar E olha aqui quem apareceu pessoal A Latias O Steven, basicamente o que ele falou pra gente Foi que esses Pokémons estão aparecendo agora Porque por enquanto a gente não vai conseguir capturar ela obviamente Porque a gente nem tem como Além de que a gente gastou nossa Master Ball no Mewtwo A não ser que a gente dê muita sorte E consiga capturar ela na Ultra Ball normalmente Porque eu vou ser bem sincero com vocês É meio que impossível Mas não custa nada tentar É, a gente pode tentar capturar ela depois pessoal Então eu nem vou perder tanto tempo assim com ela Nosso objetivo agora é descer nessa rota aqui E chegar em Viridian, se não me engano Inclusive tem um lugar aqui que a gente pode usar o Cut Pra liberar uma passagem aqui Então eu já vou deixar liberado E boa, chegamos em Viridian pessoal Que é a segunda cidade do mapa de Kanto E aqui também tem um ginásio Então eu vou aproveitar pra curar meus Pokémons E ir pra Pilter pessoal Porque a gente ainda não pode derrotar o Gary Que é o líder daqui A gente vai primeiro ter que derrotar o Brock Basicamente agora pessoal A gente vai ter que passar pela Viridian Forest E como eu já fiz esse caminho um milhão e meia de vezes Eu já sei mais ou menos como é que eu passo por aqui Então eu acho que a gente não vai ter tanto problema assim E ó, já consegui sair aqui da floresta de Viridian E aqui apareceu um Pikachu Eu acho que é a primeira vez que eu tô vendo um Pikachu no mapa todo pessoal Caramba Pronto, agora que a gente chegou aqui em Pilter A gente só precisa ir pro ginásio Não tem muita coisa pra gente fazer aqui pessoal O que a gente pode ver aqui é esse Museu Pokémon Que tem uma espécie de estátua dos Pokémons fóssios Como por exemplo o Cabotops, o Aerodátilo E por incrível que pareça Tem uma máquina de fóssio que já tá funcionando aqui E ela tá em 24% Porém a gente não sabe que Pokémon tá aqui O que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui uma Ultra Ball E talvez um dia a gente venha aqui e pegue esse Pokémon E boa, chegamos aqui no ginásio do Brock E cara, eu não preciso derrotar todos eles Porque eu tô muito forte Então a gente nem vai precisar E ele é de nível 52 E ele começou com o Graveler Que vai tomar um Focus Blast na cara Que já foi de base Ele lançou um Cabotops Que também já tomou um na cara Um High Horn que tomou também O Onix a gente errou ataque Mas eu acho que também é um hit só Ele tankou um Humanite Que adivinha? Não tomou hit kill E pronto, a gente conseguiu derrotar o Brock E com isso pegar mais uma insignia de canto Que é a Boulder Badge Que a gente já vai colocar aqui na nossa Badge Case E cara, a gente já tá com muitas insignias de canto E pronto, agora que a gente derrotou o Brock Fui pra cidade de Palette E eu vou voltar Na realidade não Eu fui pra cidade de Viridian E eu vou descer por aqui Pra gente chegar em Palette E pra quem não sabe É a cidade do Ash Exatamente O treinador lendário dos animes Ele nasceu em Palette Assim como o Red Que também é outro treinador muito famoso E boa, pessoal Chegamos aqui em Palette E eu vou falar com o Professor Carvalho Que ele tá aqui E ele tá falando que ele vai dar uma recompensa pra gente Por todo o nosso trabalho duro Basicamente, o que ele vai dar pra gente São os Pokémons iniciais de canto E o nosso Pokémon inicial, pessoal Foi o Feraligate Que é esse carinha aqui Que é um crocodilho gigantão do mal E eu acho que não é novidade pra ninguém Que eu gosto muito desse carinha aqui Que tá do meu lado Então eu acho que ele vai ser minha escolha Então já bora vir aqui E pegar ele E boa, pessoal Conseguimos um Charmander Que vai com certeza fazer parte do nosso time E ele também vai dar outro presente também Que é uma Charizardite X Juntamente com uma Charizardite Y E agora, como vocês podem ver aqui no meu braço A gente tá com o Mega Bracelete Isso vai permitir que a gente possa Mega Evoluir nossos Pokémons Isso torna eles muito mais fortes Então a gente ganhou aqui Um boost de poder muito, mas muito grande A gente pode se considerar um treinador Muito mais forte do que a gente começou Então, pessoal Agora que a gente já sabe Que a gente conseguiu o Mega Ring Já coloquei o Charmander aqui na nossa equipe E a gente vai upar ele muito E com isso, o nosso Arcanine saiu da equipe Por enquanto Mas logo, logo ele volta Não se preocupe Agora, a gente vai ter que mergulhar aqui na água E bora com o nosso Dragonar Porque a gente vai indo Na cidade de Sinabar A gente vai fazer aqui um nado muito louco Até a cidade de Sinabar Tá meio destruída Porque tá tendo uma erupção vulcânica lá E pronto Conseguimos chegar aqui em Sinabar Que é essa cidade muito louca aqui E aqui a gente vai conseguir vir na Pokémon Mansion Que é uma mansão Pokémon E nesse lugar tem alguns treinadores E alguns itens Mas eu acredito que nenhum deles Vai ser tão importante A ponto de a gente realmente precisar deles, pessoal Eu consegui a TMS Lude Bomb E pra ser bem sincero É bem mais ou menos Então acho que não vai fazer tanta importância esse não O que eu vou fazer, eu vou voltar Porque a gente tem que derrotar o Blaine Que é o líder do ginásio de Sinabar Só que antes de desafiar ele Obviamente eu vou curar meus Pokémons E aqui tem até esse trader aqui Que tá trocando um Meow de Alula Ele me dá um Meow Se eu der um Meow pra ele Ele me dá um Meow de Alula Tem outro aqui Que ele também tá me dando Um Grimer de Alula Por um Grimer normal São trocas até que boas Eu não vou mentir não E provavelmente é a única forma Da gente conseguir essas formas regionais Só que agora O nosso objetivo é vir no ginásio Obviamente que esse ginásio tem um labirinto E rapidamente eu já fiz E já estamos na frente do Blaine Pra deixar a batalha um pouco mais difícil Eu acho que é essa palavra que a gente pode falar Eu vou usar o Feraligator dessa vez Porque eu quero um desafio Magicargo dele já foi Só que o nosso Feraligator foi de base Mas não tem problema Porque a gente ainda tem nosso Tiranitar Que eu não vou falar muita coisa não Ele é forte pra caramba E ele já levou o Magmar E levou a Rapidash dele E com isso a gente ganhou Com isso a gente ganhou A Vulcano Badge E também conseguimos o TM Overheat Que são dois TM muito boas Com isso a gente tem quase todas as Insígnias de Kanto Só tá faltando uma E agora que a gente conseguiu as Insígnias de Vulcano Só tá faltando a Insígna de Viridian E com isso a gente vai ter todas as Insígnias O que vai permitir que a gente derrote a Elite dos 4 Composta pelos 4 treinadores mais fortes da região E com isso a gente pode se tornar o Treinador Supremo